No Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre o cenário atual da educação no Brasil, seus desafios e expectativas. E ainda traremos dicas importantes sobre toda a preparação para a conquista da tão sonhada vaga na universidade. A nossa convidada será a professora de gramática, redação e inglês, Bruna Kelly de Jesus. Não é isso, Prof. Bruna? É isso mesmo. Convidamos vocês para participarem aqui com a gente. O nosso papo vai ser educação. Não percam, hein? Até sábado! Tchau!